Então, a partir do PDP, tem os apartamentos, tanto para a pós-graduação, quanto para a pós-doutorado, licença-capacitação, evento de capacitação de promovidos pela Unifespa e participação de eventos fora da Unifespa, terão que ter sua temática ou necessidade de desenvolvimento descrita dentro do PDP. Assim foi, em 2021, fizemos o LND, solicitamos a vocês a participação do LND para poder criar o PDP desse ano, de 2022, e nesse ano a gente já executou ações de desenvolvimento que foi feita a partir da construção do PDP. Teve afastamentos que foram deferidos a partir da inscrição das necessidades dentro do PDP desse ano, do LND de 2021, que foi feita o PDP de 2022, agora a gente está fazendo o LND de 2023 para o PDP de 2023. Aí falam que a gente faz o PDP a partir do LND, que é o levantamento de necessidades de desenvolvimento, que é uma consulta aos docentes e aos técnicos da Unifespa, onde eles vão ter a oportunidade de mostrar as suas necessidades de desenvolvimento, que consistem em dificuldades de não saber ou não ser nas atividades que são exercidas dentro do seu ofício. Eles se apercebem do que está dificultando na sua atividade, o que precisa ele saber ser ou saber fazer que melhore no seu desempenho dentro do funcional. O que é precisável fazer entre a ponte do que eu não sei fazer, do que eu não sei ser, para a ponte do saber fazer e saber executar? Então, é as ações que tem que fazer esse meio do caminho. E o que isso vai agregar ao final? Então, essas três relações do não saber, não ser, quais são as ações que são necessárias para saber ser e saber fazer? E o que vai agregar ao final, que são as capacidades e competências adquiridas? E essa triangulação faz a necessidade do desenvolvimento. A primeira inovação do LND desse ano, o LND mudou, agora ele vai ser realizado totalmente no portal CPEC. Ano passado, se você se recorda, a gente fez esse LND por via de Google Forms. A gente da Projeto construiu isso com Google Forms a partir das orientações do Ministério da Economia e compartilhou o formulário para poderem responder. E agora não, as respostas serão diretamente pelo servidor do Google Forms. Ou, no portal CPEC, pelo servidor direto no portal CPEC. E aqui vai ser os passos do LND esse ano. Primeiramente, primeiro passo, a gente tem que escolher o representante para o registro do LND. Cada unidade vai ter dois servidores dentro do portal CPEC. Uma é o representante, que a gente pede para que fosse cadastrado tanto o representante quanto a chefia no portal CPEC. Informe para a gente na Projeto o nome desses servidores, para que a gente possa parametrizar o representante como usuário PDP. Esse representante vai se reunir com os servidores integrantes da equipe, para poder levantar as necessidades de desenvolvimento. E aí, a gente da Projeto vai mandar, a partir de amanhã, centímetros com os e-mails todos feitos para compartilhar para vocês. o formulário para o preenchimento da necessidade de desenvolvimento. A gente vai fazer, nós elaboramos um formulário em Excel, que tem basicamente todas as perguntas idênticas do CPEC, para que vocês possam conversar aquele momento do, fazer o, extrair a ideia e poder fazer aquele rascunho de que vai ser colocado dentro do portal CPEC. Então, a gente, a partir de amanhã, já está sendo compartilhado esse edinho, o formulário do Excel, para vocês fazerem as reuniões com vocês. Cada unidade terá a oportunidade de escrever dez necessidades de desenvolvimento. Isso é dez. Então, lá no formulário do Excel, já se entram, eu vou mostrar para vocês, vocês vão ter dez abas, cada uma correspondente a uma necessidade. E aí vão poder fazer, responder as perguntas, que vai ajudar a como responder no CPEC. Mas é indispensável que responda no CPEC. O Excel é um instrumento de apoio para poder fazer a reunião com os servidores das unidades, e que dentro, essas necessidades, as respostas que estão dentro do formulário, possam ser depois inseridas no portal CPEC. Aí, depois, o representante inserir as necessidades que foram reunidas pela equipe no Excel, e depois compartilhar no CPEC, a chefia vai ter a oportunidade de fazer a validação das necessidades. Terão perguntas próprias para a chefia dentro do portal CPEC, que ela terá que responder as suas qualidades de gestor. Se a necessidade é pertinente, se será executada. Todas essas perguntas estarão escritas dentro do portal CPEC. Depois de feita a validação, essa etapa de validação vai ser feita de 1º a 5º de agosto. A gente vai tentar fazer uma reunião específica para a chefia, a partir de 1º de agosto, para poder explicar e mostrar quais são as perguntas e como a chefia poderá executar essa validação. Vai ter que formar projeto, porque a gente vai fazer a parte da compilação do dado. Precisa novamente, tem que se colocar as necessidades dentro do portal CPEC. Ano passado, como eu falei, era feito no Forbes, o projeto reunia as informações e colocava no CPEC. Esse ano, as informações são colocadas diretamente pelo servidor e a sua unidade no portal CPEC. Deixou de colocar, a Progep não poderá inserir depois. A Progep não tem a oportunidade de inserir necessidades que foram esquecidas, que foram deixadas de colocar pelo servidor representante no CPEC. Então, não basta preencher somente o Excel, tem que preencher dentro do portal CPEC. A Progep vai ter necessidades que vão ser inseridas? Sim, as necessidades da própria Progep como unidade. A gente também vai fazer tudo o que está acontecendo aqui dentro da unidade da Progep, a gente tem que fazer as nossas necessidades, só que a gente não vai poder colocar necessidades de desenvolvimento, por exemplo, de um técnico de laboratório de física que não há dentro do projeto. não tem a necessidade de desenvolvimento desse servidor. Esse servidor vai ter suas necessidades contempladas dentro da unidade do ICE, por exemplo. E lá, se não for colocado dentro do portal CPEC, ano que vem provavelmente não poderá vir a participar de um evento de capacitação fora, ou assim sucessivamente. E aí, o calendário de agora, de 19 de julho até 29 de julho, a gente espera que vocês participem fazendo as reuniões, preenchendo o formulário do Excel e inserindo no CPEC. No site da Progep a gente vem inserindo também várias informações sobre o que é o levantamento dessa cidade. Aqui a gente inicia, dizendo que é um instrumento para a compreensão do PDP. O LND é o instrumento da consulta, onde a gente conversa tanto com técnicos e docentes para descobrir as necessidades individuais e coletivas, o que significa como necessidade de desenvolvimento, que é a lacuna entre o servidor que deveria saber fazer e ser, e o que ele deve saber fazer e ser para melhorar as suas capacidades e competências na unidade. E aqui tem, também diz o manual, que está aqui, desde como fazer o seu cadastro do CPEC, informar para a Progep o cadastro do CPEC e as suas respectivas funções, tanto como representante, quanto como chefia. Cada unidade vai ter 10 a 5 instrumentos, que vai ter o Excel disponibilizado pela Progep, que vai ser bombardeado amanhã para os e-mails de vocês. Aqui é a etapa da reunião. Ah, é importante, gente. Uma das perguntas que vai ter dentro do CPEC é qual a unidade que vocês representam. A gente não está entrando nas subunidades, a gente está trabalhando somente com as unidades. Então, você é servidor da Fagel, da Facel. Qual é a unidade que vai ser discriminada no CPEC? A unidade IGE. Então, a gente vai investir só com o macro, com as unidades, não com as subunidades. Porque a gente já teve cadastro de todas as unidades. E ainda assim, só para parar para pensar, são 34 unidades. Então, se cada unidade tem até 10 necessidades, está falando de 340 necessidades. Então, aqui, dentro dessa... Aqui, o CPEC aqui, a gente tem a sigla de todas as unidades organizacionais. Entendeu? Para vocês observarem também a utilização das siglas dessas unidades. Porque a chefia, ao procurar as necessidades de desenvolvimento, baseará pela sigla da necessidade, pela sigla da unidade. Porque o representante, ele vai entrar diretamente associado na unidade. A chefia vai procurar a partir da sigla da unidade. E aqui tem o fluxo de todo o processo. A abertura, o cadastro, o formulário que a gente vai enviar, a reunião da equipe, o prazo para poder inserir as respostas até 29 de julho, o prazo para a chefia validar, que é até 5 de agosto. Depois, a Prochep vai ter que compilar todos os dados de todas as unidades, sem editar o PDT. A gente vai ter que apresentar também no prazo de 5 de agosto até final de agosto, as soluções possíveis para a necessidade de desenvolvimento. A gente vai ter um trabalho bem extenso de fazer isso. O reitor vai ter que depois anuir todo o PDT e vai ser enviado para o CPEC, que vai fazer a análise, devolver, e a partir daí a gente vai divulgar e esse PDT vai ter em execução no início do ano que vem. O PDT, ele tem um exercício de um ano. Então, todas as necessidades de desenvolvimento que forem inscritas, que forem previsadas, tem que pensar no exercício de um ano. Então, assim, o servidor pretende se afastar para a qualificação. não sabe quando vai se afastar, não sabe se vai conseguir o afastamento no ano que vem, não põe. Põe o que vai ser necessário, urgente, nesse momento do exercício desse ano que vem. Entendeu? Aqui, o nosso formulário que vai ser compardeado amanhã, as perguntas. Eu estou mostrando aqui por alto, mas eu vou mostrar já já um vídeo do Ministério da Economia que mostra todas as perguntas. Esse formulário vai ser compardeado amanhã em Excel, nesse formato no Google Drive, com possibilidade de edição, e aí vocês vão poder se reunir. Aqui mostra tudo que cada uma tem uma cópia das 10 necessidades de desenvolvimento. E agora eu vou mostrar o vídeo do Ministério da Economia, do Tira Dúvidas, que foi uma oportunidade onde eles tiraram as dúvidas para a gente aqui, na Unidade de Gestão de Pessoas, de como fazer o LND. Quem está na tela aí é o Brian, que ele é Brian Rodrigues, que ele é consultor do Ministério da Economia, consultor de inovação em gestão de pessoas do Ministério da Economia. tem ali a Camila Pouza, que ela atua na Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Departamento de Carreiras e é coordenadora geral de desenvolvimento de pessoas em exercício. E a Tatiana Neves, que está aqui, bem no canto superior, ela atua como monitora da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas. Eles vão explicar nesse momento, eles vão explicar nesse momento como é que se preenchem essas perguntas e eu vou botar um exemplo prático que eles mostram aqui e vão, vai poder ser possível analisar com analogia de um caso prático, ver o que pode ser feito dentro da realidade da sua unidade. Vou tirar aqui se vocês falam para mim, se está rodando o áudio. Estão conseguindo pegar o áudio? Estão conseguindo ouvir? Ainda não. Está ouvindo? Não. Não, não está saindo, Tiago. Não? Então está aqui. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Você vai... Eu vou... Aqui, eles usam como parâmetro esse câmbio de identificação das necessidades de desenvolvimento. Esse câmbio, ele é idêntico ao que está no Excel, as perguntas que estão dentro do Excel. Aí, eles iniciam pedindo que vocês olhem por essa base. Quais as unidades, os órgãos que se referem à necessidade de desenvolvimento identificado? Então, assim, a unidade é o IGE, qual o perfil desse agente? Vamos aqui, vamos imaginar que seja a necessidade de desenvolvimento... Vamos imaginar aqui uma necessidade de desenvolvimento. Vamos botar como a necessidade de desenvolvimento aprender sobre... Aprender sobre a nova lei de licitações para poder realizar as turmas de contratação e tudo mais. Qual a unidade que se refere, nesse caso, à PROAD? Qual o perfil dos agentes que possuem essa necessidade de desenvolvimento? Servidores que atuem na unidade de contratação e convênios da Unifesp? Os gestores de atas, os fiscais de atas, pode ser também específico ou pode também ser mais amplo? Ou técnicos administrativos, ou só docente, no caso. Quantos agentes públicos possuem essa necessidade de desenvolvimento em cada unidade federativa? Então, no caso aqui, a Unifesp só é restrita para todo o Pará. Tem que pensar que esse mesmo modelo é pensado para todas as unidades, todas as taquias, todos os órgãos seccionais do CPEC para todo o Brasil. Então, tem esse... Vem por unidades federativas, qual a unidade federativa, no caso o Pará, e quantos servidores possuem. Ah, na PROAD tem 10 servidores na equipe de licitação? 10 servidores. Aqui. Então, foi feita, identificou essa parte, aí vem para cá. O que não sabe se fazer ou não sabe ser dessa necessidade que acarreta um desempenho inferior? Ao que não sabe ser é que a lei de licitação, que era 8666, mudou, e hoje é uma outra lei. Então, não sabe fazer é a licitação com a nova atualização jurídica. O que poderia ser feito para ajudar a resolver esse problema de desempenho? É entender, é ajudar a entender... Deixa eu ver como é que é feito. Como é que é o nosso menu? Como é que é o nosso menu? O que você pode fazer para resolver esse problema de desempenho? Mostrar e ensinar como se faz esse trabalho, ou mostrar e ensinar, no caso, a nova lei de licitações. Então, seria assinar lá essa opção, mostrar e ensinar como se faz esse trabalho. Aqui vai ter todas as oportunidades de perguntas. E, por exemplo, nesse caso, esse exemplo da lei de licitações. Qual é o tema geral específico? Nesse caso, o tema geral... Aí a pergunta é para resolver esse problema, é preciso aprender algo. Qual é o tema geral e qual é o recorte de interesse do conteúdo pretendido? O tema geral, no caso, seria a administração pública. O tema geral, no caso, seria... Modernização e desbordemização, por exemplo. Aí aqui é aprender... Eu tenho uma recorte geral. Nova lei de licitações, por exemplo. Um recorte específico que mostra o que é o interesse dessa defesa de desenvolvimento. Qual o nível de esforço que você precisa adquirir, precisa aplicar para poder adquirir a competência? É lembrar quando você sabe apenas, ou você sabe aquilo, mas precisa reconhecer o conteúdo que será aprendido. Entender, quando precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar, explicar o conteúdo que será aprendido. Aplicar quando é executar. Você já tem aquele conhecimento, mas você tem uma dificuldade de aplicação. Por exemplo, falta equipamentos, fotolaboratórios... Analisar ou avaliar ou criar. Nesse caso, desse exemplo, seria entender... As competências que são associadas aqui no... De liderança, de transversal, ou competência não listada, qual seria a competência. No último... Na página de apoio, tem todas as competências de forma... Aqui as competências. Aqui, no caso, seria essa primeira competência de resolução de problemas com base em dados. E a última pergunta seria... Tendo alcançado o aprendido conhecimento que precisava, qual é o resultado que pretendia. Aí vamos ver, por exemplo, o que seria... O processo de licitação para ser executado em 30 dias. Por exemplo, é assim, é a lógica de como é respondido o PDP, o LND. Tem o Canva. Informaram a partir desse Canva, mas você pode ver que o Canva a gente não tem possibilidade de mexer. A gente pegou essas perguntas do Canva e fez no Excel, para ficar mais fácil para o servidor poder fazer a alteração. Eu vou mostrar para vocês agora o portal do CPEC. Mostrar para vocês como é que vão ter acesso o representante no portal do CPEC. Já fechou? Aí, como eu sou representante associado já do PPP, eu entro aqui em PPP. Venho aqui em Filtrar. Põe o ano de 2023. Pesquiso. Vai aparecer aqui, olha, vou na setinha do lapisinho. Cadastrar. E aqui, vou respondendo o que você vai ver, são exatamente as mesmas perguntas que estão lá no Excel. O Excel é a oportunidade de vocês reunirem em uma equipe e poder responder as perguntas, que depois o representante, como todo o Excel feito, vai pegar e responder dentro do portal CPEC. Qual a unidade que sempre aparece na cidade? O GF. Qual a perfil da agente público que possui essa cidade? Servidores, que atuam em gestão de pessoas. Por exemplo, esse caráter. Pessoal. Aqui, o estado do Pará e a quantidade. 5,2, por exemplo. Total de 5. Aqui é descrevendo a necessidade do que não sabe fazer ou não sabe ser que a carreta hoje é do CPI inferior. Qual é, o que pode ser fim? Se é mostrar, ensinar, ajudar a melhorar, ajudar a encontrar ou criar novas formas de empenhar esse trabalho. O que precisa? Qual é o tema? Aqui, gestão de pessoas. E qual é o recorte do tema de interesse? Ao nível de esforço, lembrar, entender, aplicar, analisar, avaliar e criar. Aí vai entender, vai saber que a partir da necessidade, qual é o caso, cada caso. As competências que são... E vai ser desenvolvidas a partir do cumprimento dessa necessidade. Se não tem... Se não vislumbrar nenhuma dessas opções como satisfatórias. Se não vislumbrar nenhuma dessas opções como satisfatórias. Pode aqui, afinal, informar uma competência que não está associada, tá? Competência mapeada pela organização Unifespa ainda não tem competências mapeadas pela Unifespa. Então, esse campo fica prejudicado. Tem que ser outra capacidade não listada. Se não uma das competências que forem aqui identificadas, são bastante, são bem amplas. Já havia essas competências. Quase certo. Vai ter alguma competência associada dentro da sua unidade. E qual é o resultado? E o acaso de empenhar. Salva, repete para outra necessidade. Esse passo, quem faz, é o representante da unidade do nosso usuário PDP. Feito isso, salva, insere outra necessidade e assiste-se novamente. Novamente, é importante frisar que o PDP é feito para o ano que vem. É uma necessidade que tem que ser necessidade pensada para serem executadas no ano que vem. Durante todo o ano de 2023, vamos ter três, pelo menos três, revisões do PDP. Então, se ficou faltando alguma necessidade, esqueceu alguma necessidade, que supervenientemente se lembrou, tem a oportunidade da revisão no ano que vem. Não crie pânico. Outra, por exemplo, se não listou alguma necessidade e outra unidade listou. Eu não listei uma necessidade específica sobre curso do Excel. Isso me impede participar dessa unidade do Excel? Não, porque pode ter outra unidade que colocou. E não é vinculativo. Se tem um curso de capacitação, se demonstrou que tem um curso de capacitação que foi solicitado pelo IGE, pelo IEDIS, o pessoal do ILA não pode participar. Não, o curso é aberto para todos, mesmo para aqueles que não descreveram necessidade. É claro que se não tivesse a descrição da necessidade, não ia ensejar a Projep correr atrás desse curso. Então, se não colocar, a gente não vai ter como executar. Mas se colocou e o outro pode participar, pode sem nenhum problema. Mais informação? Não posso esquecer. Acho que aqui não tem. Vamos lá para algumas dúvidas, porque eu acho que as informações mais importantes de ajudar são feitas. Já está aberto, gente. Estão me ouvindo? Vamos lá para algumas dúvidas, gente. Oi, Tiago. Boa tarde. Vamos lá. Tiago, você está me ouvindo. Só colocar aqui o meu fone. Vamos tomar, como exemplo, o IGE. Você falou que são dez necessidades que serão cadastradas somente, não é isso? Aí, das dez necessidades que serão cadastradas, O IGE tem uns nove, uns dez necessidades também. Especialização. Especialização e não sei quantos técnicos. Então, como é que vai ficar a organização do IGE nesse sentido? Porque, assim, cada faculdade, se for a função de cada faculdade, como é que eles vão gerir isso? Essa parte de dez necessidades por unidade Foram previsão dentro do Ministério da Economia. Desde eles, a indicação disso, de dez necessidades por unidade. E a questão também é a previsão de critérios de prioridade. Vamos lá. Vamos pensar assim. O professor da Fagel pretende se afastar ano que vem. Ele vai se afastar ano que vem. Ele está correndo atrás do programa de doutorado dele ano que vem. O outro professor quer afastar, mas nem se inscreveu no programa. Quem tem prioridade? O que vai se afastar. Então, pensar no ano que vem, para o ano que vem, que já está com o feijão com arroz, já cozinhando, já está pronto. Quem está só no... Na expectativa. Na expectativa, só pensando... Para a revisão. Pronto. Aí, essas dez necessidades incluíam. A necessidade dos técnicos e dos docentes. É isso? Exato. Exato. Ano passado, outra coisa que mudou. Antes, tinha o PDP, tinha o LND da ProGEP, que era direcionado específico para os técnicos, e tinha o LND da ProEG, que quem cuidava era a Fusiana e tudo mais, faziam com os docentes. Porque, claro, eles precisam, eles vão ter que participar, vão ouvir, vão ter conhecimento desse... das respostas que foram dadas, porque eles também precisam saber do que os docentes solicitaram para poder executar as políticas de formação docente. Não, eles não foram excluídos do PDP, mas a ProGEP e a ProEG foram excluídas de inserir a necessidade por servidor dentro do CPEG. Entendeu? Outra coisa que eu observei na sua apresentação, Tiago, por exemplo, é número de servidores que irão ser atendidos pelaquela necessidade. Você colocou cinco servidores. Esse número... Oi? Então, você colocou cinco servidores. Aí, antigamente, fazia discriminação, como você mesmo falou, tinha o da ProGEP, que aí tinha... era discriminado por professores, né? Então, agora eu posso pegar a necessidade de 15 professores e colocar quantos professores você teria ido com aquela necessidade? 15. Perfeito. Está certo. Perfeito. Aí, uma coisa que eu vou frisar, gente, vamos pensar no que vai ser executado ano que vem. Apareceu alguma necessidade no meio do caminho? Tem a revisão. Então, vamos usar o instrumento da revisão, que é uma revisão, se não me engano, em março, e a outra... Agora há pouco, teve a revisão do PDP desse ano, que a gente fez aqui. Como a ProGEP tinha a oportunidade de fazer a revisão, eu já peguei, por exemplo, esse ano eu fiz uma revisão sobre uma necessidade de engenharia mecânica que não tinha solicitado. eu vi um professor que tinha pedido algo do tema e inserir uma necessidade de engenharia mecânica para não poder ter prejuízo de o professor não ser apostado. Mas eu vou poder fazer isso esse ano que vem? Não. Não posso fazer isso mais. Agora está na oportunidade da revisão, vou abrir para você, vou ver como é que vai ser a revisão, provavelmente vai ser novamente do mesmo jeito. eu não vou poder mais fazer esse ajuste que fazia no meio do caminho que eu vi. O pessoal do engenharia esqueceu o engenharia mecânica. Eu botei a necessidade no meio do caminho. Não existe mais. A ideia que o Ministério da Economia frisou bastante para a gente é que cada servidor sabe a sua dor. Foi o termo que o Brian ia mostrar naquele vídeo, mas que infelizmente não foi possível vocês verem. Se vocês quiserem ver depois esse vídeo para poder entender outros exemplos, ele está bem aqui também no site da Progep. Vou mostrar para vocês onde é que vocês acham tudo esse material aqui. Está aqui no desempenho de desenvolvimento, plano de desenvolvimento do servidor, levantamento de densidade de desenvolvimento. aí aqui tem os vídeos e a reunião que essa reunião eu vou tentar colocar dentro desse link. Aqui tem o Tira Dúvidas. Aí o Tira Dúvidas já coloquei praticamente em cima do tempo para poder chegar em cima do tempo desse exemplo que eles mostram. Então, se puderem depois, quiserem ver com calma ou mostrar esse vídeo aqui, esse é um exemplo desse de necessidade para a sua equipe na hora de poder responder o Excel é válido, é importante porque a descrição da necessidade de desenvolvimento é algo muito abstrato, saber ser, saber fazer, não ser, não saber, para poder você chegar e encontrar para a realidade concreta. Então, a melhor forma disso é com exemplo de analogia. Então, esse exemplo, esse vídeo mostra bem nesse ponto, ele cai bem em cima do ponto, onde mostra exemplos de outras unidades, de outras instituições que fizeram também desse jeito. está no formato do Canva, está no formato do Canva, a gente usa o formato do Excel porque o formato do Excel é editável, você consegue escrever em cima, o formato do Canva eles não deram para a gente editável, deram PDF sem edição. Então, a gente pegou, copiou tudo que tinha no Canva, fez Excel, copiou todos os temas, copiou todas as expostas para poder botar no Excel para vocês facilitarem na hora de usar o Excel. Vai ajudar ele. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Thiago. Estão me ouvindo direitinho? Sim. Desculpa se a pergunta que eu vou fazer já tivesse sido contemplada porque eu cheguei um pouquinho atrasada. Mas, assim, no caso das licenças capacitação para os técnicos, no ano que vem, tem a provisão de tirar aquela licença de três meses. Os cursos que serão feitos também precisam estar previstos no PDP? Sim, sim. A questão é como é que você vai inserir isso? Se você vê nas perguntas do Excel, na pergunta do CPEC, não tem nenhuma pergunta de quantos servidores estarão afastados? Quantos servidores estão tendo que fazer afastamento? Não existe essa pergunta. Eles contemplam tudo como necessidade de desenvolvimento. Então, eu pretendo fazer o curso sobre teletrabalho. Então, como é que eu vou fazer os cursos sobre teletrabalho no ano que vem iniciar para capacitação? Eu vou dessas necessidades que vão ser feitas, a necessidade de aprimorar meus conhecimentos em teletrabalho. Aí, sim, eu vou associar o curso que eu pretendo com a necessidade de desenvolvimento. Que eu, com a necessidade de desenvolvimento, eu vou, com essa necessidade de desenvolvimento, eu vou aprender sobre teletrabalho. Mas você não vai ter nenhuma pergunta de quantos servidores serão afastados, qual tipo de afastamento, que afastamento vai ser feito, não. A pergunta é a necessidade de desenvolvimento. Aí, nessa parte, é que vai ter que se apontar matemáticas que você pretende fazer o curso no ano que vem. Isso vale para a licença, vale para a qualificação, para afastamento para o pós-doutorado, doutorado, mestrado, graduação, tudo está dentro dessa, tem que estar na temática, o tema que vai ser feito e não o tipo do afastamento que vai ser feito. Tiago, obrigado, Tiago. Tiago, aí, pegando um gancho ainda da pergunta da Gildene, né? Pronto. Vai ter um técnico que vai se afastar para teletrabalho, vai ter um outro técnico que vai usar a licença dele de três meses para fazer um outro curso e outro que vai usar para fazer outro curso. Então, eu vou ter três servidores para afastar de afastamento de licença. Aí, dentro daquele espaço que você mostrou para discriminar, eu vou colocar o nome dos cursos deles. Não, o nome do curso, desculpa, é a necessidade de desenvolvimento associado. Por exemplo, eu falei, o exemplo do teletrabalho, vai fazer curso sobre redação oficial. Isso. Qual é a necessidade de desenvolvimento? Aprender técnicas de redação conforme o mandal de redação oficial da presidência da república. Essa aí, essa é a necessidade de desenvolvimento e isso vai poder ensejar. Tanto pela Projeto, fazer curso de capacitação, a Projeto agora vai saber que pode apertar curso de capacitação em redação oficial, como pode desejar o servidor participar de curso de redação oficial para licença de capacitação. Pronto, mas pronto, eu tenho um único servidor que vai fazer teletrabalho, um único servidor que vai fazer redação de documentos e um único servidor que vai fazer uma outra coisa, mas ele vai pedir a licença de três meses para... São três licenças, são três servidores afastados, três licenças, três coisas diferentes. Então, eu vou poder colocar naquele espaço quantos servidores vão ser contemplados por essa necessidade, que é afastamento? Três? Não, não pensa por afastamento, pensa pela necessidade. Ah, já está me ajudando. Tiago, só um momentinho. Professor, não existe afastamento por teletrabalho. Então, não precisa ser presente. Afastamento para capacitação, seja lá qual nome seja dado. Ah, tá. Desculpa. Seu teletrabalho não é um afastamento. É, não, é a capacitação de três meses. O técnico X vai pedir uma capacitação para desenvolver a necessidade X, o técnico Y vai fazer uma outra necessidade B e o técnico Z vai fazer uma outra necessidade. Então, como é que eu coloco isso lá no preenchimento? São três docentes que vão estar afastados para a capacitação, mas são três capacitações distintas. Você vai pensar na capacitação, não no afastamento. Não existe nenhuma pergunta, não existe nenhuma pergunta de afastamento no CPEC. Não existe nenhuma pergunta. Então, você tem que olhar no foco do miolo, do recheio, qual é o tema do afastamento. O tema do afastamento é doutoramento em matemática e acessibilidade. Então, a necessidade é aprender e entender sobre matemática e acessibilidade. Essa é o miolo, não é o afastamento. O afastamento é uma modalidade de como que está previsto dentro da ação de desenvolvimento. a necessidade de desenvolvimento enseja a ação de desenvolvimento. A ação de desenvolvimento pode ser evento de capacitação, pode ser participação de programas de treinamento regularmente instituído, pode ser afastamento para capacitação, qualificação, pode ser licença para capacitação, pode ser participação em seminários, livros, de desenvolvimento. É um universo que está dentro de ação de desenvolvimento. A ótica, o olhar aqui é a necessidade de desenvolvimento. É a demanda. A demanda é o tema do afastamento. O afastamento é a ação de desenvolvimento ao final. Não tem aqui... Tiago, só tentando simplificar. Ajuda, vai, obrigado. A resposta é a gente não coloca o total de servidores que vão se afastar, não o total da unidade, mas quantos vão estar relacionados àquela necessidade de desenvolvimento. Então, naquele assunto, quantas pessoas vão se afastar e realizar alguma capacitação ou afastamento para a pós-graduação relacionado àquele assunto. Então, é matemática. Entender e aplicar conhecimentos relacionados à matemática. Vai ter um técnico que vai sair em licença-capacitação que vai usar essa necessidade, porque vai ser nessa temática e vai ter também um docente que vai sair e fazer doutorado naquela temática. Então, são duas pessoas. Não o total da unidade, mas quantas pessoas vão utilizar aquela necessidade, vão se capacitar dentro daquele tema. Perfeito. Era isso que eu queria saber, Gisele. Quantas pessoas... Eu vou colocar duas pessoas, aí lá embaixo, o Tiago mostrou, tem um cantinho onde você faz a discriminação um quadradinho um ao lado do outro. Mais pra... Não, esse não. É o mais embaixo. É que você colocou o nome do... do apaixamento, alguma coisa assim. Não, 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 deixa eu falar. Mas a pergunta era essa, Gisele, se eu tenho mais... Olha só, mas eu entendi. Agora, considere, olha, eu tenho um professor, eu tenho um... Você, né, trabalha comigo. Você vai fazer uma capacitação, demonstra o interesse para aprender redação de documentos oficiais. O Tiago também trabalha comigo e me informou que vai usar a licença de capacitação dele, que ele vai ser também no mesmo período, no mesmo ano, para fazer um curso de cerimonial. Aí, o Alberto, que trabalha comigo, também vai usar a licença de capacitação dele para sair em 2023 para fazer um curso de design gráfico, né? Então, para cada um de vocês três, eu vou preencher uma necessidade específica, porque só vocês vão sair para fazer isso. está correto? Está correto, professor. Perfeito. Era só essa a minha dúvida desde o começo. Desculpa. Obrigada, Tiago. Obrigada, Gisela. A gente ainda está com a mão levantada? Quer pergunta ainda? Não, não, Gustavo. Desculpa, Tiago, que eu esqueci de baixar a mão. Bom, gente, aí a gente espera que em agosto, se possível, a gente faça também mais uma reunião sobre a validação de necessidade, porque vai ser mais uma oportunidade para a gente poder verificar como vai ser contemplada essas necessidades de desenvolvimento. e também a gente reforça aqui para vocês. Vamos pensar na necessidade de desenvolvimento na hora de discriminar nos critérios de prioridade que vão ser feitos. Na própria unidade de vocês, a gente não tem como dizer qual vai ser o critério de prioridade na hora de descrever as necessidades, mas pensem. Ah, boa pergunta, Tânia, da questão do dia 8 de julho. Passou, né, a indicação, mas esse critério, esse prazo foi feito mais para a nossa execução. Quem não fez ainda o cadastro do CPEC pode fazê-lo, inclusive a gente pede essa que faça o mais rápido possível, porque esses prazos são feitos para a gente poder otimizar o nosso trabalho, porque tem uma data limite para ser enviado lá para cima. E outra coisa que não pode ser concentrada e só é a questão do próprio CPEC, se foi a definição do próprio CPEC. Tem o caso de algumas unidades que só tem um servidor, por exemplo, acho que é a ARN nesse momento. Então, a ARN, acho que só a ARN, a Audin tem dois, a CPEC tem dois, só a ARN que nesse momento está só com o servidor. A gente vai colocar a reitoria ou a reitoria como chefia. E só pode um servidor como representante e o da chefia como chefia. E a chefia não vai ter o mesmo acesso que o usuário PDP, que está aqui no caso na tela, cai direto na necessidade da unidade que está vinculada. Ele vai ter que pesquisar a unidade. Por isso, então, que é importante que quando você for responder o representante, for responder que a unidade ou o que se refere a necessidade, ele se atente a usar a sigla direitinho. Projep, IESB, porque eu não preciso nem discriminar a sigla, é só botar a sigla. Qual a unidade ou o órgão que está referenciando a necessidade, escreve a sigla direitinho e baseia na sigla no nome oficial da unidade. Por exemplo, a CPPD aí, Reginaldo, é DIAPD. Fica, Júlia. Oi, Tiago. Boa tarde novamente. Boa tarde a todos. Uma dúvida bem boba, que eu estou olhando aqui para a página. Oi? Conta, Júlia. E eu vi que lá embaixo onde tem os dados funcionários do órgão, o Unifesp está constando como cidade do órgão Abaitetuba e esse momento não é editável. A gente está correndo atrás disso. Ah, tá. Esse cadastro foi feito direto pelo Ministério da Economia. Tanto o da Unifesp com essa característica de Itabaitetuba quanto o das unidades. Ah, tá. Entendi. Tá certo. Porque como a BAT logo abaixo fala assim é para a gente confirmar que todas as informações estão corretas, aí eu fiquei aqui meu Deus, e aí eu coloco para o símbolo ou não? Não, tá certo. pertinente. É bom ter lembrado isso que acontece com os outros. Tá certo. Obrigada, gente. Então, por isso que não pode ser mais que um servidor está na qualidade de chefia e representante. Um vai seguir a necessidade e a Chete vai validar. Não pode ser a mesma pessoa porque o sistema não permite. Eu coloquei aqui minha tela como representante hoje, mas eu vou já ativar daqui a pouco porque eu sou representante organizacional. Não, sou da unidade organizacional. Então, eu vou ficar gerenciando outras coisas. Mas a chefia vai ter um perfil próprio e a chefia vai ter que filtrar as necessidades da unidade a partir da sigla. Por isso, é muito importante que nesse campo 1 responda a sigla corretamente da sua unidade. Não pense em subunidade, pense na unidade. Eu sou do 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 IETU. Estou lá na faculdade de zoologia de zoologia de zoologia de zoologia de zoologia não. É IETU. Entendeu? Do ICSA. Na faculdade de administração não. IETU. Entendeu? A unidade é o macro. Eu vou pensar no máximo. 34 mil reais a gente está colocando. Pois é, o N no momento foram atribuídos o cadastro do representante da unidade. Na atual unidade, se não me engano, é o Francisco Wanderlei. Para ele vai aparecer essa tela aqui. Depois, para você, quando ele inserir todas as necessidades, eu não vou poder mostrar a tela aqui do... Quando ele salvar a inserir todas as necessidades, vai aparecer para você. Aqui, a gente vai aparecer para você, você vai vir nessa tela, você vai filtrar por aqui, a unidade, aqui, o projeto. por isso que é importante a sigla estar certinha. Você vai ter que vir por aqui, vir para aqui nessa unidade, seu plano, pesquisar, aí vai aparecer todas as necessidades que o Francisco cadastrou. Entendeu? Aí você vai responder as perguntas específicas para o gestor. a partir de 1º de agosto que a gente pede para fazer de 19 de julho ou de hoje até dia 29 essa parte de inserir as necessidades. A partir de 1ª semana de agosto, o gestor vem aqui na unidade, pesquisa pela sigla e vai responder as perguntas que vão ser feitas, que vai estar aqui no... vai estar provavelmente aqui nessa parte de ação. A validação do gestor. Quando tiver a planilha de agosto, a gente mostra para vocês porque aí já vai ter também como a gente visualizar como é que é feito. Porque assim, essa oportunidade, essa oportunidade, esse evento que está acontecendo no CPEC, está acontecendo simultaneamente. Tanto para vocês aprenderem... Não, não, não tem problema não. A validação, como eu falei, essas etapas estão sendo diferenciadas mais por controle nosso do que o sistema ser fechado para isso. O ideal é que não passe de 5 de agosto porque a etapa de compilação é muito grande, é enorme a etapa. Se fizer antes, não tem prejuízo. Tá bom? Mas se quiser tirar dúvidas e tudo mais, a gente vai estar aqui. Porque essa tela, esse CPEC, essa forma que foi construída, é novidade tanto para a gente quanto para vocês. Então, a gente está se pegando no meio do caminho. Oi, vamos lá. Desculpa. Tá bom. Essa tela, assim, ela já aparece para mim, só que não tem nada ainda para ser preenchida, ainda vai aparecer, não é isso? Vamos aqui. Tu está aqui na... Isso. Vamos botar na página inicial. Apareceu aqui para ti? Apareceu, cliquei em PDP. Ah, e aqui. Apareceu aqui já no ano de 2023? Para mim, está desse jeito. A lupinha, o reloginho do histórico, aí no lugar dessa seta, no meu tem um documento em um ordem, quer dizer, em PDF, desculpa, que é visualizar documentos das devoluções. Olha o ano, está dando 2022, bem capaz. Certo. Olha o ano. Olha bem no ano aqui, desse primeiro... Onde eu olho, Tiago? Aqui, Está bem bom, ano de 2022? Está, 2022. Então, você vai aqui filtrar, ano do plano, 2023. Ah, Tiago, desculpa. Não, isso é bom, é importante que todo mundo vê que isso acontece contigo, acontece com os demais. Mas talvez os demais não sejam desapeciosos como eu. Não, não, pelo amor de Deus. nada vai se perder aqui não, todo mundo está aprendendo junto. Pesquisa, aí vai aparecer desse jeito, aí sim, aparece o lapizinho, vem aqui. Aparece sim, Tiago, muito obrigada. Aí, cadastrar e vai seguir a tela do jeito que está. Não, nenhuma pergunta perdida, pelo amor de Deus. Obrigada, Tiago. Mais alguma dúvida, gente? Bom, gente, então vou frisar mais uma última vez. Nesse dado desenvolvimento, vamos pensar no feijão para arroz, vamos pensar no que vai ser executado ano que vem. Vai ter três revisões ano que vem, necessidades provenientes podem ser inseridas no meio do caminho, na oportunidade das revisões. Qualquer dúvida, qualquer coisa que não se encaixou, não está sabendo como é a necessidade, pode me chamar. Eu, a Gisele, a Kelly, que está no outro de férias. Nesse momento de remoto, porque eu estou, fui acometido com a Covid, mas já estou bem, estou ótimo. Logo, logo eu estou de volta. Aí vocês vão poder me perturbar também lá na sala, viu? Tá? Mas, muito obrigado por estar confiando com a gente para construir isso. Todo o M&D novo, o Comissário da Economia mudou. Mas estou ótimo. tudo bem. Meu, gente, muito obrigado. Logo, está de volta. Mayra? Oi, gente, desculpa, eu sei que você já falou desse tema, mas é porque a gente está participando aqui, também resolvendo algumas coisas. Só volto naquela questão da capacitação que vocês estavam explicando. Do afastamento. Isso, do afastamento, que é o foco é na necessidade em si, não no tema do afastamento. Então, vamos supor que, por exemplo, o tema aprendizado da língua brasileira de sinais. Eu vou lançar essa necessidade. Dentro dessa necessidade, por exemplo, tem um servidor que vai fazer uma capacitação fora, uma capacitação fora de três meses dentro dessa área. E outro, que é simplesmente fazer, por exemplo, um curso aqui mesmo na Unifespa, vamos supor, de 60 horas. Então, vou lançar uma única necessidade, aí você coloca lá dois servidores, sem formar em nenhum lugar a questão de capacitação. Exatamente. É isso, não entendi corretamente? Exatamente. Exatamente. Porque o que importa é o tema. não tem não tem previsão de resposta de afastamento, modalidade de afastamento, se é curso de capacitação, se é, não tem. Isso vocês não respondem, quem vai responder é a ProGEP. E mesmo assim, não é impeditivo de que se o I, não é impeditivo, por exemplo, nem se, por exemplo, se o NAYA não colocar isso, se o NAYA colocar aí, vou melhorar aqui, se o NAYA coloca esse tema de acessibilidade e línguas brasileiras, né? Igual brasileiras de Sinais, Libras. Isso, Libras. Obrigado, desculpa. O NAYA colocou Libras e um servidor da Faculdade de Educação, do ICH, quer se afastar também para Libras, para poder se fazer uma licença capata sobre Libras. Ele pode aproveitar a necessidade que foi escrita pelo NAYA? pode. Ah, vai gerar prejuízo porque o NAYA botou dois? Não, não vai gerar prejuízo. Na hora da relatório de execução, a gente vai inserir que foram três servidores e, na verdade, foram contemplados pela necessidade. É uma previsão, não é um amarramento. Não está fazendo grilhão que só pode sair dois. Não, é uma previsão de quantos servidores tem a previsão de serem contemplados. A previsão pode ser dois, a previsão pode ser três e, no final, você também nenhum. No final, na hora da execução, dizer nenhum servidor foi contemplado. Por quê? Porque não tem dinheiro. Isso acontece. Entendeu? Não é... Não está ninguém amarrado, não. Mas a lógica está certinha, viu, na galera? Posso encerrar, gente? Já está dando mais de uma hora. Mais alguma dúvida? Então, gente, eu vou encerrar aqui. Novamente, eu reitero toda a disposição para qualquer dúvida no e-mail. A Gisele está aí presencialmente. Logo, logo, estou de volta. Aqui, logo, logo, também está de volta, de férias. Tendo dúvida, pode ligar para a gente, viu? Para a gravação. Muito obrigado, Tiago. Com certeza, eu vou ligar. Obrigada. Obrigada.